Olá Manos, como estão? Sejam bem vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje família eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo novo aqui de Fortnite Que não é da minha série, que é Rumo ao Profissional E também pra quem não conhece a minha série vai lá assistir Lancei dois episódios e tá bem daorinha lá Também pra quem não é inscrito no canal, vai escrevendo, aperta o sininho de notificação E curta o vídeo, chame seus familiares também para se inscrever no canal, seus amigos e tal Conhecido o que vocês têm, compartilhe meu canal, que aí meu canal vai estar crescendo, crescendo mais e mais Aí eu vou ver se eu vou me tornar um profissional E como já disse? Olá Manos Olá Galera Eu sou de China Eu sou de China É BR né mano Hablas espanhol Ah o cara é BR, tá fingendo Não entendi ninguém, dá no fim É brazuca É brazuca, é brazuca, eu sei, eu sei É brazuca Ai meu irmão Ai meu irmão Oh meu irmão, se pegou a barba na silla Não, é gringo mesmo Eu entendi nada que ele falou agora Vamos cair aqui no parque aqui ô Iron Mano, beleza? Não cai, cai na agência não mano Vixe família, eu tô ferrado Eu tô ferrado, eu tô tipo ferrado assim, só um pouquinho Ou ferrado bem grande assim também Eu tô ferrado Eu vou pegar os inimigos pra pensar Nossos, credo, eu vou matar eles Então, bora descer aqui Vou pegar esse SMG Que isso, velho Esse espanhol é meio louco Não, 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 não Meu Spiderman se quedou pegado Arriba, onde está Jesus e todos Mas não está tocando, está aqui arriba Estou tirando nada, família, o que está falando Se vocês tiverem entender, deixem nos comentários Coloquem no Google Tradutor, sei lá Matamos já um aqui Finaliza aquele cara ali para mim, manito O pior é que eu estou sem nada Tipo de Quem pegou o helicóptero? Tem o baú aqui Pokémon, Pokémon, mala raza Que isso, irmão? Me vou salvar a meu amigo Olá, manito Olá, manito Oh, manito Olá, manito Olá, manito Olá, mano Sua manito! Batei dois manito! Batei dois manito! Dois manito! Manito! Tem cara ali em cima da casa! Não! São três contra um! Isso não vale! Isso não vale! É o manito! Isso é o cara em mim! Isso é o cara em mim! É morto o manito! Manito! Não 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 não! Não só cor de nele não! Caraca! Ven cá! Vem manito! Vai banito! Eu não sei Eu não sei Eu não sou Eu não sou Eu não sou Pegue o cartão de Carlos Pegue o cartão de Carlos Corluz Já não alcanza Corluz Não alcanza Ah que raiva Não alcanza Caralho Aaaaaa E aí irmão, joga Fortnite desde que season Desde que season Aí irmão, não quer dizer Vixe, ele saiu Ih família O espanhol saiu Deu até uma tristeza aqui E aí 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 Quero... e esse cara que também não fala nada e tipo eu acho que esse cara de novo e tal e eu tô com vocês que de novo porque só pra é só pra dizer só para enganar os caras também para que eu sou novo e tal e daí tirou eu escutei t bora pra ser bora pra ser rapaziada sem a pior já tem uma tática eu tô indo pra ser firme olha o horror uma ninguém matou ninguém foi quer dizer eu matei 30 cara matou ninguém o louca é vacina por pegar material por pegar esse malzinho aqui tá aqui eu não sei se eu pego porque pode dar merda também então bora a nem pra ver um nem pra vir um de amplo velho o jesus a amor pegar esse lado aqui eu acho que dá e eles já estão sofrendo pela 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 tempestade também vou ferrar muito pra eles tem um cara atrás de mim tem olha pra ser olha pra ser o cara tá aqui atrás não tem cara pra todo lado tem cara atrás aí que falei E tinha a cara ali E tem a cara ali Mas tem, eu acho que 3, eu acho Ou não, 4? É, foi 4 E tem um cara ali, ó Mano, onde a safe está, velho? Oh, meu Deus Oh, safe, isso ajuda muito, hein Olha só, tio, dão aqui, ah, tem um ali atrás ali Um na frente, quer dizer Cadê o tio? O tio está aqui Acho que é que está Cadê o tio? E morreu É, bora pra safe, mesmo Tem um outro ali também Eu acho que ele já foi, já direto, já passei também Então bora pra safe, você está pertinho também Pudia pegar os, é, também está 8 segundos também Que foi tomar um pouco de dano É, bora pra safe, mesmo, direto Pô, e o pior é que minha, meu L2 está muito ruim Meu L2 foi incrível que parece Como vocês sabem, o L2 é muito roubado, alguém disse Mas o, a construção do, do PC, nada é roubado, pô, nada é roubado É que no PC também é mais fácil, então Bora pegar o material É, não tinha nada aqui Bora pra safe, mesmo Quero ganhar essa partida, também Falta quantos? Deixa eu ver É, falta 11 pessoas E 12 comigo Tem cara ali Pior que esses caras tem que ser novos também Porque, aí fica uma foda Squad, um monte de squad de flow Eu podia estar subindo ali na montanha também É melhorar as coisas Será que eu vou ali na montanha? Não sei É, bora subir a montanha, mesmo Aí Subimos a montanha Agora já temos um high ground aqui Muito bom aqui Eu vou subir até o topo Eu vou gastar todo o meu material Fazendo isso, eu vou Mas eu vou ter um high ground e eu posso ganhar a partida Vou também Então Bora subir aqui E tem o sniper Tem um sniper Aonde? Deixa eu tentar aqui o sniper O sniper O sniper safado Eu acho que eu já vou Não, peraí Aliás, tem cara ali Acho que eu vou pra cima dos caras, hein Ou não Ou eu fico aqui mesmo Ou eu vou pra cima Ali, ó Cês viu? Cês viu? Eu quero ali Ô, sabe qual fora esses caras? É que se eles escutam um tiro Ele já sai na hora, tá ligado? E sai construindo que nem um louco Exemplo, eu Tomou muito tiro já E ele já vai morrer Olha, tem cara aqui, ó Eu caí Eu caí Ô, beleza Então família, esse foi o vídeo Falou, tchau Se inscreve no canal Caiu, meu canal vai estar crescendo mais Tchau Tchau Tchau